Fala amigos e telespectadores que acompanham o Canil Monte dos Soares. Ah rapaziada, vocês acabam de estar assistindo o melhor canal da sinofilia do Brasil. É isso mesmo. É isso mesmo, ó. O canal Canil Monte dos Soares. Vou dar um vídeo pra vocês. Tá aqui ó, participando. E eu vou gravar mais vídeos pra vocês. Participando o Henricão, vai gravar mais vídeos quando tiver em casa. E Enzo também, faz assim Enzo, faz assim ok. Nossa ideia é mal-humorado e quer fazer não. Rapaziada, tamo indo aqui pra mais um vídeo. O vídeo de hoje é a primeira inseminação da Barbie. Barbie Headhunter, filha do Lil Tiff. Com a monstra. E o Tiff é filho do Tiff. E a monstra é filha do Berzila. Tá? Primeiro dia de inseminação. Primeira inseminação Barbie, Headhunter. Versus Argus. A máquina Argus. Fazendo em um line bridge. Fechamento em Tiff. Vamos ver o que que vai dar, rapaziada. Tamo junto, tamo indo em caminho. A casa do Alex. Acompanha a gente. Tamo junto. É nóis. Bora pro vídeo. Larga a vinheta. Jorginho, meu editor. Larga a vinheta. Taca de pau. E eu fui. Fala aí, fui. Fala aí, fui. Fala aí, fui. Fala, rapaziada. Chega logo dando like aí. Chega logo dando like nessa bagaça. Só um moscor aí, rapaziada. Um moscor. Niltão abriu ali, ela pulou. Vem, cara. Vem. Ele é tranquilo com criança, né, Ale? Ele é tranquilo com criança. Olha, outra cadeira ali, rapaziada. Vindo cruzar. Olha. Oh, cuidado. O bicho é legal. Deixa ela fugir. Deixa ela madera. E ela, ela. Espera aqui o negócio. Vamos ver. Vem cá. Vem cá. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Gostou ele, hein? Vem cá, velho. 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 Com a radizha. Com a radizha. Esta é uma venda do Zarão. Esta aqui é Liu Chèflin. Liu Chèflin, então é Neto do Zarão. Neto do Zarão. E ela é irmã deắngia da granada. Óptimo. E aí, moleque? Está com saudade contigo. Que enxergamento, não? E é parecida com... Viu como é que ele é? Está parecida, Ale? Foi a granada, essa daí? A granada era assim, tá vendo? Mais alto. Mais alto? Mais alto e mais preto, né? Ela tinha uma cabeça grande pra caraca, era assim. Entendeu? Ela é enjoada, cara, ela. Ela tá meio escapiada, é ela. É enjoada mesmo, é, sabe? É? Ele fez o... a polícia derrota, né, cara? Aí ela... É, se ela não... se ela não tivesse entrando, ela não deixa nem enxergar perto assim, não. Enxergaram, né? Ela é com fogos. Mas vai ter que... É? Não, não fazer. Ah, tá. Fazer três vezes, igual a gente faz aí, ó. Primeira hoje... Alô, monstro, hein? Bonita, né? Foi a primeira escolha. Não, é... Lila que até é o talo ainda aqui. Lila que prata. Jorginho? É, né? Lila que prata aqui é o talo ainda. Olha o que é o talo ainda. Prata direto, prato. Cadê? Fou boa, né? Fou boa, né? Fou boa não, Lila que prata. Nem, 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 ó. Ela é o talo de Lila. Esse eu tô lendo. Aqui eles, dois, um anil prata. Tô planeado aí, ó. Cheio de prata, velho. Né, Lila? Prata. Top! Prata mesmo. Acho que ela já deve dar pra mim uma ali em prata. Tem que ser? Não. É, irmão. Vai dar uma coisa boa, velho. Ha, ha, ha. Aí, ó. Eu acreditava, né? Né, que a gente tem uma anota que eu vou chamar. É... Não, é do que ele, ó. Olha o peitoral. O peitoral dela. E o Lil Tiff, ele é carregado de Headline lá. Carregado de Headline. Só que corte camelote aí, meu irmão. É osso, cabeça e frente. Aí. A do Léo que você falou. Porra, olha a distância. É um macho, meu irmão. Essa orelha dessa, assim, tá feita, né? Agora eu vou te falar. Lembra muito da mãe dela, não lembra, não? Então não tem a mãe dela, não. Tá lá em casa. Não? Formato aqui de cabeça. Não, assim, o fuço é um pouco parecido mesmo. É, porque ela tem uma foto dela de frente, cara. É. Mas é... É. Mas é um pouco diferente. A monstra tem... A monstra tem o peitoral bem aberto. Bem, né? A gente pegou ela e a monstra, cara. A monstra foi no Buzila, né? É. Estamos jogando lá no Buzila. Essa monstra, caraca. Vou coletar esse cara aqui. Se você quer botar ela ali, amarrar... Vem aqui, mulher. Vem aqui. Você quer botar ela lá? É que ela tá bolada por ti aqui, hein? Mas acho que ela vai ser bem. Aqui, cadê a Arendra? É. Eu vou coletar esse cara aqui. Tope, né? Tope, né? Tope. Essa aí vai dar... Rapazes, isso era o que ele queria fazer. Cagar na Arendra. Ela morreu. Aí... Cagada, esse cara não morreu. Essa cascada. Tinha cagada. Tinha cagada. Cagada muito. É, rapaziada. Você tava esperando um macho aí, árvores, ó. Eu acredito que a gente machucar. Alex gostou muito. A gente machucar ali, rapaz. Deixa uma vaguinha, pelo menos, pra marcha aí, ó. A galera... Já tá pegado. A galera me perturba. Tem gente esperando... Esperando até marcha. Eu falei que a barba e o barba e o barba. Eu sou bóspito. É. É. Vai, sai, sai. Vai de lá para os homens. Sai, moleque. Mas foi tudo errado. Eu coloquei errado. Na polo, acredito que na polo, o parceiro... O parceiro... O parceiro... Ela tava... Ela tava no meio... Ela tava no meio da taxa de fertilidade, cara. Na sexta de manhã. Na sexta de manhã. Na sexta de manhã. Eu tirei 1 kg de mila. Vai aqui em Cabo Frio. Para, Rico! Vai aqui no de Mila. Cabo Frio. Tava 3... 3 miligramos por sábado. Aí, sabe quando que a gente foi fazer? De dom... Na madrugada, de domingo pra segunda. Eu tirei sexta de manhã. Então, foi sábado de manhã. Domingo de manhã. Praticamente três dias. Passou. Peraí, galera. Máquina, máquina, máquina. É isso aí que vai de mim. Bota umas fotos aqui. É isso aí que vai de mim. Que, que? Água, água. Peraí. 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 Não é pra montar, não. Não é pra montar, não. Não é pra bater a porta. Peraí. 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 Não é pra montar, não. Água, árgua. Para aí. Vale, tá doido. Não vai parar, não. Não vai parar, não. Não vai parar, não. É ruim. Vai lá, moleque. Vai lá, ó. Vai lá, ó. Vai lá. Vai lá agora que deu merda pra tu. Não. Sai fora. Vai lá, pô. Tá fazendo coisa comigo? Não quer bater foto? Vai lá. Vai sair com uma cor pica, hein? Vai lá. Vai, rapaziada. A gente caiu a mão de dona? Vou deixar tomar. Que coisa linda. Que coisa linda. Tá vendo? Tem uma canelha no tanque, hein? Até nas fotos, assim mesmo. Ele se olhando. Tá amarrado. Agora ele fica com o sapato, o olho chegou pra lá. Tem tudo pra vir. Coisa muito boa, né? Claro, tem. Tem coisas que não. Tem cruzes que você não vai pra Talvez, não. É. Aí, aí, aí. Consegui. Chama a gente, chama a gente. Chama a gente. Chama a gente. Chama a gente. Aqui ó, aqui ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó Algumas aqui eu peguei Calma, tá mais forte contigo, hein Arragão, rapaziada, vai Vai tampar em duas logo, tá? Aqui, né? Aqui, né? Bota a cor, bota uma trachada aí Botaram aqui? Não perde a cor Tá tranquilo aqui Aí rapaziada, primeiro dia de disseminação então, hein Argos Versus Barbie Headhunter Rapazinho, meu pai, é do pai Ela, é do pai Alex ficou doido na cadela Rapaziada, não parou de falar um minuto Entrou lá pra Pra coletar Não parou de falar um minuto, tô doido Ela é prata, hein Vamos lá então pessoal, acompanha aí Tamo junto, é nóis, aqui não para O Monte Soares não para Só uma máquina pesada, galera Tamo junto, é nóis E eu fui Tchau 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 Tchau